Por nada, por tanto tempo A gente se prendeu a tocar Por conta de outra pessoa Só dá pra saber se aconteceu E na hora em que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Eu só mais não tinha feito antes No todo eu sempre falo só os amantes E na hora em que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Eu só mais não tinha feito antes